Palhaço do funk oficial, solta a putaria porra DJ Alan DF, o brabo do Mandelão Eu DJ menor, a chave dos beats cara Esse é o DJ Hugo ZS, o terror das piranhas Já te contei, te contei não As meninas do Mandela, tá fudendo O piranha, tanto matanto 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 matanta Vai na piroga sua filha da puta grita bem alto quem é que te pega Bonta no Pogo Sereca Bonta no Pogo Sereca Não sei se, é que isso é agressivo? Não, não, se não tem segredo É tapa na cara, pux Douglas, cabelo Tá pingando na bunda e linguado Tchau, tchau. Tchau, tchau.